O Yes Tonight do Arapóra! Como é que é, meus primos? Já sabem como é que é novamente mais um vídeo aqui para o canal dos primos. Estamos aqui novamente com os convidados. O André e até mesmo o Paulo. Exatamente. André, Paulinho, como é que é? Está tudo bem? Olha, trouxemos aqui uma t-shirt do maior, não é? Muita gente depois vai discordar e caralho e pronto. Mas darem um problema. Não, eu acho que estamos em 2019. Acho que o pessoal já sabe, olha, eles são do Benfica, eu sou do Belenês. Eu sou do Varzim. É pá, tudo bem. Acho que o pessoal não vai por aí. Acho eu. Em 2019. Agora não sei. O pessoal que está lá mais atrás, não é? Ah sim, é possível. É possível. Mas pronto, estamos aqui com estas t-shirts e queríamos mandar um grande apropos aí ao All In Jersey. Não é que é assim que se diz, não é? Eu ouro em inglês. All In Jerseys. Eu acho que é assim. All In Jerseys. All In Jerseys. All In Jerseys. Depende. Estás em Londres? Estou na América. América? All In Jerseys. Ok. E em Londres? Como é que? All In Jerseys? Ok. Exatamente. Do you know what I mean? Ok. Estás a ver um chá a seguir a dizer-te-se. E na Margem Sul? Na Margem Sul é o não saber dizer. Alls In Jerseys. Orienta o Lion All In Jerseys. I know. I know. Orienta o Lion All In... Vamos deixar aí o link na descrição. Só na descrição e no vídeo. Vou pôr no vídeo. Vou dar aquela edição. É. Ok. Volte a choca. Pronto, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vamos reagir então aqui a um vídeo sobre o... Houve um bife, houve aí um bife. Dizem, dizem. Dizem que houve um bife com o Aze, que bifou o Sipin Purp. Ah, que malandriços. Bem, vamos fazer aqui a reação e vamos reagir a quem? Houve alguém que já fez reação a este vídeo? Exatamente. A este vídeo não, a este acontecimento. É um acontecimento. Exatamente. Dois músicos. Dois, sim. Dois músicos terem assim esta... Não, é assim, o Sipin Purp, na verdade ele não fez nada. Quer dizer, fez, mas não fez um som, não é? Portanto, o bife agora vem só da parte do Aze. Do Aze. Ok. E foi quem? Foi o Ruben Branco. Vamos então ver aqui o vídeo do Ruben Branco, que fala sobre isso, ou que parece. Ok. São 10 minutos, preparem-se meus amigos, vão ser 10 minutos aqui. Bora lá. Sei que está a haver um bife entre o Aze e o Sipin. O Aze, o Aze, Sipin. Não sei, acho que o Sipin disse quem é que representava o hip-hop e o gajo disse o Aze. E o Aze veio logo responder, foi isto, certo? Essa é a única contextualização que eu tenho. Foi aqui, foi aqui, foi nesta cena. Exatamente. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou o Stand Up Camino. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso, vão processar a lua que eu tenho! Quando tu quiseres carregar no botão... Portanto, tudo o que vamos ver aqui são piadas. Vocês não acham? O meu bem em correio parece que está sempre com a voz de quem está a fazer força para cagar. Ela está a falar, mas está... Não é? O Sipin. Quando tu quiseres carregar... Ah, estou com o Sipin para... Esta foi a primeira. Calma-te. No universo paralelo, só podias escolher uma pessoa para ficar contigo na Tink Music. E outra tinhas de expulsar logo assim a partir. Quem ficava contigo e quem expulsavas não fui eu. Está aqui a pergunta, estou a mostrar para a câmera no YouTube. Tu que estás no caso não vês-me. Então, mas só podias escolher uma. Nós somos tipo 10 ou 12. Ele está a ver o vídeo todo. E este expulsar logo. Cada do gajo tem que conseguir a malta toda. E quem ficava contigo. Só que essa pessoa. Houve alguém que fez piada para ele, que ele estava-se a rir. Está a ver? Mas fica muito bom, cara. Isto é o outro. Isto é aqui numa cena. O quê? Não vou estar a pôr a minha equipe aí. Enjo-o. É tipo um stream. É tipo... Quem é que pratica? Livestream. O que deve ser? Para receber donations e essas cenas assim. Um hip-hop português. Quatro minutos a final. De FC. De FC primeiro. Não sei. Não sei. Só para lembrar. Te viste a salvar os teus amiguinhos. Não é? É agora. Não. Eu vou responder. O teu é de Champions, ou não? É estranho, porque eu sou o campeão, não é verdade? Pois é. Matei assim, tu és bom no FIFA, sou bom no Tetris. Champions League Tetris. Não sei para o português. Não sou o português. Não sou o português. Não sou o português. Cagar na volta de entrada. Vês? Vês que isto tinha piadas. Não faço ideia. Ele avisou ao início do vídeo. Eu vi para toda para o outro membro que eu tenho com o português. Eu não sou o português. Eu vou responder. É o português. É para o mas tem. É o mas tem. É o português. Eu estou a surgir o português. Eu acho estranho o conceito do... Nós não costumamos fazer vídeos, meu irmão. Agora fiquem mais rosa com as clíceres. É pá. Ah, da cena de... É foda-se? Espera aí pá. É que eu nem me ouço. Nem me... Tchicac. Parete. Ai. Burberry. Burberry. Não pá, aqui não está cá. Não está cá, é pena, porque ela ouve logo o Burberry. É que ele fala um bocado a Yuri. É. Ele fala um bocado a Yuri. É. Não, não estou a perceber. For the Win e eSports. Eu não... Será que ele ganha dinheiro com isto? E a gente também já devia estar a ganhar dinheiro com isto. Ganho. Ganho. Estou a ver ali. Estamos aqui na mesma. Estou a ver aqui a última doação. A melhor doação. Eu vejo aí Guidas. Eu vejo aí Guidas. Pronto. Mas... Também não precisa. A gente não precisa. Até o logo e tudo sai. Está fixe. Está bem coladinho. Com bolhas. Olha... Não, vamos já então. Desculpa lá. Ele disse a Maria. Ok. Diz nomes caguei. Tipo... Para sair. Sim. Podes dar nomes. Podes responder a tua cala de boca. Não faço ideia. Bora. Fazes. Nós sabemos que tu fazes. Nós não sabemos. Então... Mas é que tu não podes usar a tua cala de boca. Estou muito confusa. Estou perdendo esse. Que confusa que eu estou, pá. Apresenta bem o hipótese. Imagina. Tu podes dizer e justificar. Não é preciso criar assim. Pois aqui ele disse a ele próprio. Ele disse a ele próprio. Mas depois lá se lembrou. Espera aí. Eu vou arranjar aqui a lenha. Não queremos. Não queremos nada. A sério. É que tu devias é ter queimado o único teu... Não é preciso falar de outros. Tu és tão da aveia, caralho. Fodas os outros. Os outros. Parece que tu ouviu o Neves a falar. Oi? Não acho que estou demasiado bom. Mas... Mas está a gozar com o... Eu não consigo. Eu não consigo. Saber esse. Se é para ver essas... Que finis de ir para o podcast? Que vivo só podcast. Pode ser. Não, sei. Temos que falar do podcast. Mas não nos esquecemos disso. Estamos todos muito amigos, afinal. Cala-te, poca. Era o sinto um pão prejudicado a tua casa. Ela ficou um bocado desanitida. Eu não posso dizer. Que bobo nacional, isto mesmo. Agora, a próxima hora. Quando quiseres carregar-me, então. Pensaste que o vídeo tinha 10 minutos... Não é que eu tinha o chefe Ramon, caralho? A tua pergunta. Oh, bigadinho, bigadinho. Estava a dar estranho. O bigadinho, is. Pois, mas estava a dizer... Este mesmo estava, foi? Chefe Ramon, que eu fui ver a ser dos hambúrgueres da cara que tu partilhaste e para a semana vou lá comer um boquim, que a merda tem um bom aspecto. Sempre para dar uma pergunta para falar certamente de Maria Bia, que só pode estar unfollow no Instagram. A parte das piadas que ele disse no início, que íamos ver piadas... O DJ Ternic nunca faria uma música contínua. Mas não deve ser neste vídeo. Porquê? Não, ele disse tudo o que vão ver neste vídeo... Porquê? Porque é que a malta tem necessidade de dizer, pá, eu nunca faria, não sei o quê, não sei quem. Foda-se, não entendas também... Olha, eu digo aqui... Então, porquê? Porque pergunta, não é? Quando pergunta, depois normalmente há uma resposta. Não é? Isto é o cala de boca, que é mesmo, tu já sabes para o que vais. Exato. Vais para ali, tu sabes para onde te fazer perguntas fodidas, as quais tu tens que responder há uma vez que podes dizer cala de boca. Ok. É o conceito. É o conceito. Acho que é por isso, não sei, mas vamos ouvir o que o Ruben tem. Sim, Pinto, faria na boa um som, não digo, porque não tenho voz, mas fazia um vídeo com o Cipim, porque na boa, mano, foda-se. Agora, o Cipim ligaram... Foda-se ao Cipim falar como deve ser que tu na rádio não falaste assim. Sei que aí está-se bem, olha, fazer aí uma merda basa, puto, mano, foda-se... Pá, vou responder à última, à pergunta anterior. Português a ressentir. O gajo, afinal, olha, quero foder-me, antes de foder-me o teu, eu vou foder-me a outra. Podes? Podes? Calma, 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 podes? Eu estou nervosa. Ele olhar para o agente. Ah, eu levantei. Hum... Alguém que era a pergunta? Qual era a pergunta? É. Eu formei para o português. Pois. Logo. Lembraste-te agora? Sim. Pouco imunicidante. Pouco imunicidante. Sim. Nunca farias uma música com o DJ Tele? Mas é só isto! Tanta merda porque ele disse isto que ele disse Waze. Epá, foda-se. Fazia. Fazia, sim. Fares, claro. Fair play, man. Sim. E com o Waze, fazias? Ele pode não sentir a minha cena. Mas tu sentes? Pá, não sinto, mas sinto que leva dinheiro, por isso. Estás a ver que não era ele que ia contar as piadas, Yuri? Também enerva-lo para caramba. É o Cibine que está a contar as piadas. E a gente... Vamos ver neste vídeo. Vídeo do Snooze. Calda de boca com o Cibine Purp. São piadas. Nada mais que piadas. Por isso, vão-me por resserrar a puta que vos paguiu. Ok. É o Cibine. Vão-me por resserrar a puta que eu já vi. Eu gosto de ver se vou mudar de pessoa que eu já vi. É o Cibine. É o Cibine. É o Cibine. Ponto. Ponto final. Ponto final. Ponto final. E isto fez com que se gerasse esta música então, não é? Oi? Peraí. Cheque-nos. Obrigado pelo follow, bro. O que é isto? Já, a dica não é nada pessoal, tá vendo? Agora, eu respeito todos os artistas. O que é que eu respeito mais que os artistas é a minha integridade. O que é que está? Oh, boy. A tua integridade, boy. Este gajo veio-me falar da tua integridade só porque alguém disse que tu representas mal a tua integridade, mano. Acho que vou ter que fazer um doido em alguém. Esse mundo e pobre é muito feio. Muito feio. Pô, tu tens 19 anos. Vai para aí. Tu quanto ganhas para se preparar a Think Music? O dobro daquilo que a tua mãe ganha para nos preparar o piso a mim. Depois dou-lhe metade do cachê. É ela. Por isso, eu também não ganho muito. A tua mãe é que é uma puta barata, boy. É engraçado, mano. Peraí. Está o som. Está um bocadinho. Estou para dar alto. Não, eu parei só mesmo para reflexão. Em relação ao quê? A este tipo de comentário? Da puta barrata. Do quê? Do quê? Da puta barrata. Da puta barrata. Sim. Pais pagues o pau a mim. Pais pagues o pau a mim. Para já concordo com o que ele disse da integridade. Pá. Do o ex ter feito este sumo. É o quê? É, olha, peraí que está aqui sumo para a gente arranjar aqui um bife e o caralho e ganhar assim um... Achas que foi? Opa lá para cima foi. Porque ele realmente... Não está. Não está. Deixa-me só dizer. Realmente não é justificação ele ter dito. Lá está. Ele está num programa. Tem que dizer o nome. Não. Ele voltou atrás e o cara... Mas pá. Não é um bife. Ele fez um som, não é? E o ex aproveitou-se disso. Aproveitou. Na minha opinião... Isto é para aí a segunda vez que estou a ouvir essa cena do Sipping. Na minha opinião... Ela fez a pergunta. Aquilo foi um bocado também de provocação por parte da Mega. Fez a pergunta. Ele... Disse ao próprio, não? Eu próprio. A seguir, ela novamente ataca com o Télio. Com a cena do... O Télio diz... Espera aí. Com quem é que o Télio fez um som? Ah, bom. Com o Ace. Pois foi. Com quem é que eu não... Com quem é que é o pior? O Ace. Pumba. Fazias o som com o Télio? Fazia. Eu não curto a minha cena, mas... Não, mas... Não, mas... Não sinto muito a cena de ele também. É que não custa a dinheiro. Não, eu curti, curti. O Ace. É pá. Eu não posso censurar dele ter feito, não ter gostado. Eu se calhar também não ia gostar. Estás a ver? Apesar que não... Ah, sim, certo. Não faz música. Também é verdade. Eu também não ia curtir se ele dissesse... Não ias curtir, nem? É, claro. Mas pá. Mas o som é mesmo também a querer. Agora. É também a querer. Agora. O que estás a dizer? Foi 24 horas, não é? Exatamente. Exatamente. Primo. Mas tem desculpa. Ele ainda é novo, estás a ver? Ainda é novo usando aquele cabelo assim. Certo. Não, pô. Ele ainda tem o tempo dele, estás a ver? Ele tem o tempo dele e se ele souber as cenas dele, ele já tem muita coisa. E há de ter mais ainda, pô. Exatamente. É sucesso para todos. Ok, estamos aí. Eu acho que sim. Na minha opinião. Mas é a minha opinião, estás a ver? Eu concordo, concordo. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Que esta merda... Obviamente que estamos aqui no... Numa cena bueda rápida, né? Está sempre bueda rápida hoje em dia. Rimemos todos bueda rápidos. Calma. Sim. Deixa-me ouvir o que estás a dizer, puto. Sabes? Deixa-me ouvir o que estás a dizer. A ouvir ou ler? Sei que não estás habituada com o público que se pega o cúco com a tua cena. Ele também não sabe. Não. É engraçado. Percebe? Perfeitamente. Não. Não. Realmente. Dentes de esfera ao vito, não. Dica f***. Dica f***. Dentes de esfera ao vito e eu... Oh! Não. Pus um gajo. Mas espera aí. O ex não está para ir no 9º ano? Não. Isso é dica f***. Não é isso. É dica f***. A Tuga nunca explodiu com o som do Waze, man. Tu podes dizer assim. Ah! E o secundário explode. Sim, senhora. E a cena da praia campo explode. Sim, senhora. O ATL explode. Sim, senhora. A Tuga explode. Estás a mentir. Tem calma porque acima dos 19 anos se calhar já não bates assim tanto. Búdica. Nunca chopei o prof. É Búdica. Nunca chopei o prof. É Búdica. Dá-me graça. Nós percebemos que ter graça é algo que tu tens. Se alguma cena tem graça, tem piada. É gracioso. Dar-te graça é alguma cena que te torne gracioso. E torna-te gracioso ver as pessoas a falar. Não. Ah! Espera. Tu és só um burro Waze. Este é fixe. Este dos teus no jornal botem é fixe. É fixe. Mas se calhar se eu for ao canal do Waze. Ou ao canal se calhar vê o Waze tem mentes. Puto. Não sou gangster mas do Mike eu já não tenho modos. Rappers comem uns aos outros para baterem mais que os outros. Tipo uma cadeia de modas. Mano. Tu pagaste a rappers para entrarem em sons contigo para bater. E tu agora vens dizer que a malta faz isto e aquilo para bater. Mas tu estás a gozar boi. Acabas carreiras o quê mano? Acabas carreiras em luz do dia o quê mano? A única cena que tens a ver com carreira foi o que tu pagaste ao David para fazer um som contigo mano. Cala a puta da boca. Caralho. O gajo está lixado com o Waze. Para mim foi a relação que eles tiveram e a cena não correu bem. A cena não correu bem. Na minha opinião. Mas pronto. Mas isto também lá está. Ele também tem que ver que isto é egotrip. Sim. Logo diz coisas que às vezes não são verdade. Sim. Nós e em egotrip podemos dizer Epá eu sou grande da rapper. Mesmo sabendo que não és. Tu não és. Mas nota-se perfeitamente. Mas ele está ali escaldado com o... Nota-se perfeitamente que há dicas do Waze que... Já estavam. Já estavam escritas ou... Ou que se calhar até não estavam mas não fazem grande sentido. Isso eu concordo. Os sons do Sipin não batem. Batem. Foda-se. Falar-se do meu Sipin vai. Então. Primo. Vai com calma também né. Não. Vara lá. Continua a gravar. Continua. Falta muito. Pá temos um minuto. Aqui falta pouco. Temos um minuto só. É. Aqui já não vai dar. Então eu vou parar e vou pôr a gravar novamente. Bora lá. Depois a gente... Isto é. Já está. Bora lá. Pá deixa-me só confirmar se ficou focado. Eu parecendo... Tá focado. Eu nem vou mexer. Bora. Desculpa. Não. Estava aqui a comentar que o Rubén Branco parece que está bastante estiático. Pá está-lhe a cair em cima basicamente né. Sim mas... Eu não percebo bem também porque tanto... Ele deve sentir... Eu percebo que eu também não gosto muito da cena do bass. Mas pá respeito um bass. Exatamente. É tão primo. Está a ser um bocado confuso para mim. Tá. Para mim talvez é confuso. Estou a sentir que aqui o Rubén Branco parece que está... Sente-se ameaçado também pelos sons do bass. Sim. De forma. Se calhar a cair era dele. Desculpa. Pó eu não grito gang gang nem mandro drogas de aviões mas no meu primeiro álbum foram 40 milhões. O quê? De views? Eu acho que 40 milhões de views? Foda-se. Isso é o caralho puto. Isso é o caralho. Sabes que ninguém... Tipo. A partir de uma certa idade. Pá. Nós também devemos ir aqui ao YouTube e meter assim. Xuxa. Olha a Xuxa. Só conheces as Xuxas. Xuxa. Tem 2 milhões de subscritores. Faz o quê? Se não é para putos. Pronto. Mas é importante dizer. E vamos ver quantas views é que tem a Xuxa. Olha a Xuxa. Tem 1.000 milhões para crianças. Por isso é na boa. Tens 40 milhões. No fundo tu podes ter a Xuxa do Hipóptuga. Está bem? Estás mais perto da Xuxa do que do Valet, por exemplo. Bom. Então vá. Vá logo. Vá logo. Vá depois. Vá isto, meu filho. Pronto, primo. Não sei. Não sei para onde é. É bem natural. Fiquei chateado. Estava à espera de ouvir umas piadas. Sim, que é a parte do início que ele disse, não é? Fiquei um bocado chateado. Mas também não vou entrar por aí. Ele... Mas também depois ficou bem achecado porque o... O Ace fez um riff só porque o Sipin Puck disse o nome dele. Ah, mas depois ele também está ali a cair em cima do Ace. Só porque o Ace fez... Percebes? Mas já o meu pai também não gostou. Do quê? Do Ace ter mandado aquela música. O meu pai também não curtiu. Ficou fudido. Ficou. Ficou chateado. E mandou bocas também ao Ace. O meu pai disse. Ah, malandro. Trapaceiro. Trapaceiro. Estava à espera de... Estava à espera de... Agora nunca mais vai falhar Trapaceiro. Ok. Pá, pronto. Olha o vídeo possível, não é? Quer dizer, você vai ter assim um título apelativo. E depois, o que é que vai encontrar no vídeo? Uma merda. Uma merda. Uma merda. Já sabem que amanhã... Amanhã podcast, ao meio-dia. Em que plataforma... Vão para o caralho. Ah pá. Está no SoundCloud. Está no SoundCloud e... E montes de plataformas, que a gente nem sabe dizer quantas são. Não sabemos bem. Mas no SoundCloud está. Está, primos. Só um parvo, só o ponto de quererem ouvir, está no SoundCloud. Ah, só precisam de saber. Exatamente. Já está. Eu, se quero dizer, vou SoundCloud. Está aqui. Olha, e comentem aí... O quê? Rui, tu tinhas dito que era para o pessoal comentar, era o quê? Há tópicos para o podcast. Para o podcast. Tem muito pouca coisa para dizer, nem sabemos porque é que estamos no futuro. Para fazer o podcast. Não faz sentido. O que é que acharam do vídeo? É pá, isto é ridículo. Sinto-me bem da mola. Não. Não comentem. Não comentem, não vejam, não subscrevam, não ativem o sino e não ouçam o podcast. Exatamente. Acho que é com esta mensagem positiva que... E o que é que vocês acharam deste bife? Não é do Sipin Park Coase, é do Ruben Branco Coase. Coase. Boa. Boa. Foi bom? Opa. Espera. Pode ser bom. Não, também não. Ah, vai, vai. Não vai não. Isso foi o mesmo aquário. Pessoal, boa noite. Fiquem bem. Fiquem bem, meus queridos. Estamos juntos.